E como não me apaixonar, me diz como eu posso, eu não vou te deixar passar Primeiro se fosse uma estrela do céu, eu pegaria o primeiro cometa Tá bem pertinho de eu brilhar, mesmo se fosse uma estrela do mar Mergulharia mais fundo, só pra peixinho virar Vejo se fosse uma estrela do céu, vejo se fosse uma estrela do mar A minha vida fiquei te esperando, agora não vou deixar você me escapar Vejo se fosse uma estrela do mar Vejo se fosse um céu, a minha vida fiquei te esperando Agora não vou deixar você me escapar Pois quando estou apaixonada eu faço mágica Tchau Tchau